Música Depois de 14 horas na estrada, chegamos à noite aqui no Parque Nacional dos Pacas Novos, dentro da terra indígena Uruê-Wauau. Foram mais de 300 quilômetros de Porto Velho até o município de Campo Novo de Rondônia. E aqui nesse parque, nós pretendemos subir o Monte do Tracoá, que tem mais de mil metros de altitude, onde iremos levar para vocês muitas imagens e curiosidades dessa área inexplorada. Vai ser a primeira vez que a equipe de televisão sobe a pé esse monte. E para isso, hoje aqui na floresta eu vou montar algumas armadilhas, para ver se a gente consegue encontrar mais animais para mostrar para vocês. Música Nós temos aqui alguns equipamentos, que são materiais de segurança, como por exemplo o repelente, que eu já passei, principalmente no pescoço e orelhas, porque nesse horário aqui na floresta à noite, nós temos uns quito da malária, da leishmaniose e também da febre amarela. Por isso que antes de vir para cá, eu tomei a vacina para me prevenir que vale por 10 anos. Mas o repelente é um item essencial para entrar à noite na floresta. Além, é claro, de um necessaire ou material com medicamentos. Nós temos aqui materiais para alergia ou até mesmo de uso geral, que a gente nunca sabe o que pode acontecer na floresta. Sem falar que além do coturno que eu estou utilizando, nós temos também a perneira, que já já eu vou fazer uso para proteger para picada de cobras. Esse material pode reduzir em até 80% qualquer tipo de picada de serpente. Nós temos também, para precisar cortar, facões ou machados, isso são importantes. Como é uma área de floresta, bússola é imprescindível. O GPS dentro da floresta não funciona. Então, a bússola, você pega o azemute para entrar e para sair, você não se perde dentro da mata. Um rádio walk-talk também é fundamental. Nós temos aqui na sede do ICMBio um walk-talk ligado, que ele funciona 5 a 10 quilômetros dentro da mata. Uns 100 metros na estrada aqui, antes de chegar. Câmbio. Eventualidades podem acontecer, alguma serpente, algum animal, uma luva de couro para manuseá-lo, isso é importante para evitar picadas na mão. Câmera fotográfica, para você registrar os momentos importantes, tem essa que é básica e nós temos uma câmera fotográfica aquática. A qualidade não é 100%, não é Full HD, mas é uma imagem HD muito boa e pode auxiliar. Além, é claro, de uma câmera TREP. Essa câmera, ela filma até 35 metros de distância qualquer animal que passar na frente, tanto à noite, infravermelho, quanto durante o dia. É uma câmera fantástica para filmagem de mamíferos e outros animais. Acabamos de montar a armadilha que irá filmar qualquer animal que passar à sua frente aqui à noite. Então, na floresta amazônica, nós temos vários animais que ao entrar na frente dessa câmera, que eles vão estar agora caçando, se alimentando, vai ser registrado por essa câmera. Vamos ver o resultado. Esse aqui é um material que a gente vai utilizar para pegar mosquitos, eventuais, como eu já passei repelente, então eles não vão pousar, mas enfim, pode aparecer e a gente usa para coletar mosquitos. Essa é uma tomahawk, uma armadilha para pegar roedores. A gente vai usar algumas iscas, como banana, maçã, frutas em geral, mortadela. Você coloca ali, quando o roedor entra, ele pode cair. A gente vai examinar, ver se ele tem carrapato ou ectoparasitas. Nós temos também esse tipo de pote, onde nós vamos colocar sardinha em lata, mortadela e vamos armar no garapé. Se tiver alguma serpente aquática, pode ter também camarões ou peixinhos, vai entrar aqui dentro e a gente vai ver qual é a espécie desses animais. Nós temos uma pinça para manusear escorpiões, aranhas e outros animais que podem aparecer. Bom, depois de montar as armadilhas, vamos ver se a gente encontra outros animais por aqui. É muito comum você encontrar serpentes forrageando o solo da floresta em busca de algum roedor. Próximo à chuva, a gente pode encontrar também anfíbios, como sapos. Olha só, nós temos um aqui, é um sapo cururu. Provavelmente está comendo algum inseto, como esse, por exemplo, atraído pela nossa luz. Eles ficam quietinho próximo à água. Já foram catalogados no mundo cerca de 6.771 espécies de anfíbios. Isso é 45% da fauna estimada para o planeta Terra. Essa é uma glândula, que a gente chama glândula paratóide, uma glândula de veneno, que ao se sentir ameaçado, ele vai liberar algumas substâncias que vai causar urticância. E o seu predador, que pode ser o mamífero ou outro animal, vai ter vontade de regurgitar, de vomitar, enfim. Não vai conseguir comer. Então esse é o mecanismo de defesa desse sapo cururu com essa glândula, que a gente chama glândula de veneno. Claro que se cair no olho, pode dar uma certa irritação e na pele também. Vou deixar ele aqui e continuar a nossa procura. Olha só o que eu acabei de encontrar. Ai, esse doeu. É um amblipígio. Nós chamamos de aranha macaco. É um aracnídeo aqui da selva amazônica. Tem muita gente que acha que ele é venenoso. Não é, não tem nenhum veneno. Chamam também de aranha chicote. E se alimenta de insetos. Muito bonito. Olha que bicho fantástico. Tem que vir de cá, né? Eu encontrei aqui, ó. Olha aí, rapaz. E aí, Edmir, o que você encontrou? Um filhotinho de jacaré-coroa. Olha só, fantástico, hein? Estava aqui agora? Isso. Olha só, que bonito. Bom, vamos soltá-lo. Ele está se fingindo de morro. E já, já que ele perceber que está livre, ele vai sair correndo. Um besouro. Isso aqui é um coleóptero. É um macho. A gente pode observar essa estrutura em cima da cabeça. No mundo existem 350 mil espécies desse bicho. Aqui no Brasil são 28 mil espécies. Quantas tem na Amazônia? Não sabemos. Mas a biodiversidade de coleóptero é a maior do mundo. Muito bonito esse bicho. Vamos devolvê-lo e continuar. Depois de encontrarmos algumas espécies aqui na Floresta Nacional dos Pacas Novos, voltamos ao nosso ponto de partida. Vou guardar a perneira, que amanhã durante o dia não vou usá-la. E substituir pelo capacete, que é um chapéu, que irá me proteger na subida amanhã. Acabamos de enxergar o Monte do Traquá. A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA